Olha que absurdo essa notícia que vem gerando revolta nas redes sociais. E não poderia ser diferente. Veja o que foi feito com um filhote de cachorro para que ele fosse vendido como fêmea. Olhando hoje para o Sebastião, mal dá para imaginar tudo o que ele já passou. Ele estava bastante apático, ele estava com um inchaço muito grande na barriga e a ferida da estipação do prepúcio já tinha cicatrizado. E ele não estava conseguindo fazer xixi. Por esse motivo ele estava tão agoniado. O filhote de Pintcher chegou às mãos da veterinária Camila, depois de ter o órgão genital mutilado para ser vendido em um site de anúncios como fêmea. Fotos e um vídeo com a história do cachorrinho circularam pela internet. Com apenas 20 dias de vida, o animal já passou por duas cirurgias para a reconstituição do pênis. Mas ele ainda corre risco de vida. A reconstituição do prepúcio é um procedimento muito delicado. Principalmente num animal tão pequenininho. A Delegacia do Meio Ambiente em São Paulo deve investigar essa história para chegar à mulher que vendeu cachorro mutilado. Prates, eu deixo uma boa tarde para você. Eu deixo esse absurdo para você comentar. Pois é, na minha delegacia eu faria a mesma coisa com o vagabundo que fez esta cirurgia no cãozinho. Em Singapura, se um camarada cospe um chiclete no chão, recebe 10 chibatadas no lombo. Aqui, de igual modo, quem maltrata um animal indefeso devia ganhar 20 chibatadas. Aqui, não se contesta como se devia e como se deve a frivolidade de ordinárias, muitas me vendo agora, ordinárias e ordinários, que mandam cortar o rabo do cachorro ou da cadelinha. Por quê? Este cara que manda, que pede para que seja cortado o rabo, e o que corta tem que ser duramente punido. Não. Eu gostaria que me explicasse a razão da mutilação. Porque se este rabinho não fosse necessário na aerodinâmica do bicho, não viria com ele pela natureza. Então, estes maus-tratos precisam ser punidos. Ah, mas a gente tem coisa mais importante com o que se preocupar. Quem pensa assim não devia ter nascido. São os que se aproveitam da fragilidade dos animais para maltratá-los. Este, ah, mas está tudo previsto na lei. Mas que lei? Mas que lei? A lei é uma farsa. A justiça tem que ser feita. Ou pela justiça, ou pelo povo. Ou pela justiça tem que ser feita.